Você tem dificuldade em fazer as suas primeiras 10 vendas, que seria a ativação do termômetro no mercado livre ou até mesmo de vender diariamente no mercado livre? Eu vou falar alguns pontos, você vai marcar em quais que você se encaixa porque o problema pode estar aí no teu negócio, tá bom? Então eu sou o Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria credenciada ao mercado livre em toda a América Latina. Se você não está inscrito no nosso canal, ligue aqui no inscrever-se, ativa o sininho e vem com a gente pra gente acelerar, vamos bater essas 10 vendas ou vender todos os dias, você entenda como aplicar isso dentro do teu negócio. Vamos lá, quando a gente fala de venda em Marketplace, não só no mercado livre, o que todos eles gostam é de constância. Então se você tem uma operação onde você fica com estoque sem stop, com estoque sem stop, com estoque sem stop, entenda que isso não é bom pro Marketplace, tá? Ele não gosta e você não está performando por causa disso. Ah, mas é porque eu não tenho grana, eu não tenho muita profundidade na loja física e isso acontece, você não está conseguindo ser constante. Você precisa ser constante. Não estou dizendo aqui pra você fazer o estoque gigante de todos os produtos, mas você tem que entender que você precisa vir aumentando isso de forma gradativa pra não faltar ou pra você minimizar cada vez mais os pontos. Então o primeiro ponto, se você não está sendo constante, já marca aí um xizinho na constância. O segundo ponto é empilhar relevância, que a gente sempre fala. O que é relevância, Lê? Relevância é você ser relevante, você ser importante pra aquele canal ou pra aquela busca que está sendo feita pelos clientes e aí você aparecer mais pra cima. Quando a gente começa, naturalmente a gente não é relevante, né? A gente não tem relevância pra vender aquele produto. Então talvez o teu erro esteja em olhar apenas a primeira página em uma busca muito simples. E aí o ideal seria você trabalhar com o cauda longa, que é muito importante. Outro ponto importante é você ainda estar fora da logística do Mercado Livre, que a gente chama de Melinet, que são os pontos de envio, que são as agências de envio, que são as coletas, que são o Fulfillment. Nesses pontos você tem muito mais tração, porque o Mercado Livre entrega em mais de 4 mil cidades com um dia de prazo. Ele dá muito mais relevância pra quem está no Fulfillment em grandes momentos. Então se você está numa categoria super disputada, cara, às vezes vai ser mais difícil de você tracionar. Não quer dizer que você não vai vender, tá? Você vai conseguir vender. E você vai ter que dar o passo na hora da escala de também entrar nesse jogo. E ao mesmo tempo, se você não tem uma loja, ou se você criou uma conta em CPF por algum motivo que você acha que você queria testar e pilotar, saiba que você não vai entrar na Melinet como pessoa física. Então você já vai perder muito mais. Vai ser difícil pra você tracionar, tá? O Mercado Livre está valorizando, incentivando cada vez mais as pessoas que estejam na Melinet. E pra estar na Melinet, você tem que ter um CNPJ. Então a maior parte dos fatores e dos grandes erros pra não atingir as primeiras 10 rendas, ou pra não ser constante, estão nesses pontos. E você vir matando cada um desses pontos é o que vai te levar à constância, é o que vai te levar a cada vez mais empilhar a relevância e você ser relevante. Existem pelo menos 8 tipos de relevâncias diretas e indiretas no Mercado Livre, que eu não vou detalhar agora, porque a gente tomaria muito tempo também pra fazer, tá? Mas é muito importante que você venha marcando um X em cada uma delas e você venha resolvendo cada um desses pontos que eu falei, senão você nunca vai atingir a constância do resultado dentro do Mercado Livre. Transcrição e Legendas Pedro Negri